E aí galerinha, hoje vamos jogar God of War e mano hoje eu vou matar a nossa primeira valquíria galera Então ela tá dentro do casulinho dela ali e vamos acordar na base da porrada que não tá na hora de dormir, tá de manhã, então vai pra lá Cala a boca, cala a boca Ah, é acordar sim, escolinha Calma, calma E aí, vai lá, vai lá E aí E aí E aí Tomando uma surra em querer te falar não em Valkyrie nossa nossa Ai, ele senti errado. Nossa. Era pra pegar o sangue animal. Tá quase morrendo, vagabunda. Ué. Para de dar dano. Por quê? Por quê? Por favor. Acabou, Valkyria. Vai ficar sem asinhas sim, vou comer. Então é isso aí, galerinha. Ih. Oi. Fui libertada da minha forma corrompida. Vocês têm em mim a gratidão eterna, mas minhas irmãs continuam aprisionadas. Vou lamber elas de porrada também. Encontrem-nas. Libertem-nas. O destino das Valkyrias está em suas mãos. Tudo bem. Muito obrigado. Tá, moça? Vai na sombra. Peraí, eu vou pegar aqui o cajadão dela. Vai pegar a cabeça dela, mano. Ih, enfiou a cabeça dela. Então tá, galerinha. É isso. O destino das Valkyrias. Parece bem importante. Importante é pouco, rapaz. Valeu. E fui. Cala a boca, mano. Valeu. Valeu.